Olá caríssimo telespectador, bem-vindo a mais um episódio do programa Direto ao Assunto. É sempre um prazer estar aqui sentado nesta cadeira e interagir com duas pessoas sobre temas que marcam a atualidade. Temas interessantes que nós queremos sempre contar com a sua audiência. Já sabe, esta é a sua TV Jovial, que eu lhe convido já a inscrever-se se ainda não me inscrito, compartilhar e deixar o seu like sempre, para que assim o YouTube possa disponibilizar os nossos conteúdos para mais pessoas. Vai perceber que a TV Jovial produz conteúdos, produz vídeos interessantes, porque vem tudo em função do seu like. É importante que você ajude-nos a crescer cada vez mais, porque a TV Jovial veio simplesmente para alegrar o seu dia, para trazer aspectos interessantes que marcam a nossa sociedade. Hoje, para mais um programa, nós vamos falar sobre a importância do analista de dados para o desenvolvimento das empresas nacionais. É um tema muito vasto, onde você vai poder perceber com os meus dois convidados, que já estão aqui comigo, são dois homens que entendem da matéria, mas você vai conhecê-los, como já é um hábito, ou seja, você vai poder conhecê-los daqui a nada, depois de acompanharmos a matéria que a Madalena André fez, para deixar-nos mais abalizados sobre este mesmo assunto. Acompanhe a matéria e volte comigo. O setor empresarial, seja ele público ou privado, representa uma grande importância para o desenvolvimento da economia nacional. Este setor está repleto de possibilidades que o tornaram num pilar fundamental. Mas, para o crescimento e estabilidade desta área, representada pelas empresas, são necessários vários fatores que podem tornar empresas em grandes empresas. Um fator que sempre existiu, mas não tão requisitado por muitas empresas nacionais. É a consultoria de dados, uma área que permite com que as empresas alcancem os melhores resultados e atinjam objetivos específicos. A análise de dados, representada pelo consultor ou analista de dados, permite a previsão de resultados, gerando tendências para as empresas. Sendo assim, reservamos este tema para ser analisado na edição de hoje. Muito obrigado, Madalena, por esta matéria. Agora sim, já posso apresentar os meus convidados, que você já teve a oportunidade de ver, em função deste plano que foi feito pelo meu colega Silvânio. À minha esquerda está o Orlando Zua, que é analista de dados e também informático. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Torres. Boa tarde. Sente-se à vontade. Do outro lado está o Rui Tavares, que é economista. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Torres. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. E, sem mais delongas, eu começo com o Orlando, para fazer-nos perceber melhor, talvez tenha uma outra opinião, mesmo depois desta matéria que foi feita pela Madalena. Gostava de ouvir a sua visão. Qual é a função de um analista de dados? Olha, Torres, falar de um analista de dados é, na verdade, entender que os analistas de dados ajudam as tomadas de decisões de uma empresa para que elas possam desenvolver. Sem o analista de dados, a possibilidade das ameaças possíveis que as empresas possam ter são maiores. Exatamente. Muito bom. Rui, qual é também a sua visão? E também poderia-nos dizer, como alguém que entenda do assunto, qual é a importância do analista de dados para as empresas nacionais? Muito bem. Um analista de dados dentro de uma determinada empresa é aquela pessoa que tem a responsabilidade de coletar os dados desta determinada empresa porque ele exerce uma importância tal que, em função dos dados que foram recolhidos, ele vai poder elaborar relatórios que vão ajudar na tomada de decisão. Por quê? Porque sem relatórios bem elaborados, sem relatórios que expressem realmente as informações necessárias e precisas, torna-se muito difícil que aqueles que ocupam lugares de decisão possam tomar as decisões mais assertivas para que as empresas se desenvolvam dentro do ramo em que estas mesmas se encontram. Então, o analista de dados, se porventura não elabora, não consegue coletar os dados devidamente, não consegue elaborar um relatório que explique a situação em que uma determinada empresa se encontra, aqueles que se encontram nos lugares que, para tomarem decisão, vão, de alguma forma, conduzir estas mesmas empresas à falência. Então, é de extrema importância que um analista de dados apresente relatórios bem elaborados para que as empresas possam alcançar os objetivos preconizados. Exato. Em função de algumas pesquisas que eu fui realizando ao longo destes dias, eu ouvi de algumas pessoas e também do Orlando que esta questão de analista de dados não é uma realidade, na sua maioria, em muitas empresas nacionais. É isso mesmo? Certamente. Certamente que hoje, pelas experiências e pelas atividades que temos feito a nível das empresas na qual prestamos os serviços, percebemos que muitas delas ainda faziam análise de dados em função do Excel. É verdade que o Excel é uma ferramenta que ajuda-nos para a expressão de relatórios. Mas hoje, com um Power BI, você consegue fazer um relatório dinâmico. De formas a deixar tudo bem mais claro para aqueles que estão nos acompanhando, gostava que explicasse o que é Power BI. Power BI quer dizer Business Intelligence, Inteligência de Negócios. Quero dizer que para fazer análise de um relatório de negócios, ali nós utilizamos o Power BI, porque ele é um programa específico para ajudar a diminuição dos teus relatórios. Muito bom. Pois, Rui, desculpa, partilha da mesma visão que as empresas nacionais não têm esta cultura de consultar, de ter um analista de dados? Bem, algumas empresas, de certa forma, já têm um analista de dados. Porém, outras ainda desconhecem esta realidade. Vamos dizer que estas outras são a maioria ou a minoria? De certa forma, chega a ser a maioria. Porque, até mesmo, a expressão analista de dados, para alguns, soa como estranho. Porém, para essa minoria, que de alguma forma conhece, né, a existência de um analista, ela compreende que eu não conseguirei progredir nem alcançar os meus objetivos de maneira estratégica, de maneiras a solucionar problemas, se eu não tiver um. Logo, é de suma importância que as empresas nacionais tomem conhecimento da existência dos analistas de dados e que, de alguma forma, criem mecanismos para poderem receber algum membro, algum analista, dentro do seu leque de funcionários. Como assim as empresas têm conhecimento? As empresas nacionais não têm conhecimento de um analista de dados? Porque, vamos dizer, esta é uma realidade já muito antiga, existe o analista de dados, mas, ainda assim, as empresas não têm conhecimento. Será, é mesmo, por falta de conhecimento ou ignorância? Diria, 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 não ignorância, mas o que ocorre com algumas empresas quando trata-se da contratação de um analista de dados é na visão de que o analista é caro tê-lo na empresa. E é verdade que, hoje, todas as empresas precisam de um contabilista para apurar a nível das classificações daquilo que são as suas despesas, seus custos fixos e as suas variáveis. Certo? O analista de dados é de natureza obrigatório que qualquer empresa tenha, mas outras empresas têm aquele receio de contratar um analista. Entendem e algumas empresas aqui temos visto a realidade quando se trata de análise de dados, pensam que o analista vai cobrar um valor que não é acima da faturação da empresa. Então, nós, hoje, ajudamos as empresas a... relatórios e queremos aqui apelar aos empresários que é verdade que qualquer empresa deve ter um analista de dados. Hoje, os serviços de análise de dados é de mera importância, mesmo o teu contabilista para que tenha um relatório bem organizado, é importante que você tenha um analista de dados. A tua equipa da tua organização vai, na verdade, organizar aquilo que são os dados mensais, semestrais e anuais. Por toda a via, o contabilista vai fazer a classificação para a efetivação daquilo que são os pagamentos dos impostos industriais, impostos de selo. Mas agora, você como o dono da empresa, o que é que você quer? Você quer saber esse ano como é que está a saúde financeira da nossa empresa. Esse ano queremos saber quanto tivemos de dados, por exemplo. Não o contabilista que vai fazer isso. Então, aqui, por terem vários, os empresários estarem a olhar para o custo que é ter um analista de dados, vamos dizer que eles estão a pensar que um analista de dados é um passivo ao invés de ativo. Exatamente. Poderiam aqui comentar um pouquinho mais para ajudar-nos a perceber? Bem, quer falar, doutor Rui? Posso ter a palavra? Está a vontade, por favor. Ok. Bem, ajudar aqui a entender que o analista de dados dentro de uma empresa vai ajudar com que a empresa tenha decisões corretas. ele vai dizer direção, nós identificamos as possíveis ameaças que a empresa está prestes a correr. Certo? Falo no âmbito econômico e no âmbito contabilístico da empresa. Exatamente. Então, hoje, ter um analista na empresa, você não precisa ter um analista. Vamos depender, vamos ver aqui qual é a dimensão desta empresa. Se falarmos de uma microempresa, você não precisa ter na tua empresa um analista ao tempo integral. Procura uma empresa que te possa prestar consultoria. Como temos visto, os trabalhos de contabilidade é de forma de consultoria, porque raramente temos os contabilistas o tempo integral. Sim, aquelas empresas, as macroempresas, sim, em função do volume de faturação, ali eles têm um contabilista de forma integral. Agora, uma micro e pequena empresa, naturalmente, não precisa ter um analista de dados de tempo integral. O analista passa na empresa, faz a recolha de dados ou pode dar tratamento das mesmas informações na mesma empresa. Exatamente. Pois, depois destes argumentos que vocês passaram, surgiu-me a seguinte pergunta, como é que vocês analisam ou avaliam as empresas nacionais? Pode ser o Rui mesmo. Muito bem. Como é que nós avaliamos as empresas nacionais? Permita-me questionar novamente ao Torres, em que vertente faz essa questão? Em função do seu argumento, dizer que muitos empresários não têm conhecimento, outros até têm receio de contratar ou consultar um analista de dados por conta do custo elevado, e outros também, e esta questão, falta de conhecimento, é muito duro dizer isso. Como é que o Rui avalia os empresários nacionais? Será que temos muita gente que caiu de paraquedas, muita gente que empreende e não sabe como fazer? Há muitas regras que poderiam ser cumpridas, analisadas, que não estão a ser analisadas ou não estão a ser seguidas? Bem, quando afirmamos que alguns, ou muitos, claramente, muitos desconhecem, é no sentido de que um analista de dados na realidade, ele trabalha realmente com dados. E é preciso saber, algumas vezes, as pessoas vão questionar que tipo de dados são esses. Bem, todo e qualquer tipo de dado de algum negócio pode ser analisado, conforme o nosso colega de painel, Rolando Zua, afirmou, desde as micros até as macroempresas. Então, quando alguém toma conhecimento da existência de um analista de dados que é uma pessoa que pode tratar de qualquer tipo de dados, dar tratamento, processar informação, elaborar relatórios que possam ajudar na determinação de estratégias para poder conquistar o mercado, seja na venda do seu produto, seja no controle interno, seja em qualquer outra área, automaticamente, o custo, muitas vezes, deixa de ser um fator preponderante. por quê? Por causa da qualidade. As nossas empresas, muitas delas, fixam muito no valor a pagar, olham muito para aquilo que é o custo, mas, no meio disto tudo, é a qualidade que a empresa vai oferecer. Como é que nós vamos progredir depois de nós termos um analista dentro da nossa empresa? é daí que as empresas de consultoria começam a ganhar espaço. Por quê? Porque se uma determinada empresa não tiver um analista, ele vai olhar para um consultor. O consultor virá e trará uma experiência de mercado que, se calhar, as pessoas que trabalham dentro dessa mesma instituição não têm. Principalmente na área de venda, vamos assim dizer, ou gestão, ou finanças. Então, estas áreas são abrangidas. E se por aventura, algum empresário certamente desconhece esta verdade, esta realidade, vamos nos abrir, porque as empresas nacionais precisam disso. As multinacionais têm um grupo que trata especificamente dos dados, dos relatórios, e ajudam, certamente, de maneira estratégica a caminharem com um bom porto. Vamos dizer que muitas empresas nacionais estão mais focadas em sobreviver do que crescer. Certamente. É só olharmos a questão. Temos visto que a nível de muitas empresas, a fuga dos fiscos é por essa razão. Há muitas empresas, a fuga dos fiscos é por essa razão. porque o não incumprimento do pagamento dos impostos faz com que você, olha assim, entrou 100 milhões de quanzas e paga salários de 7 milhões, você é o proprietário, tira 5 milhões para ti, faz festa. isso não é gestão, não, isso não é gestão, você precisa de um financeiro para dirigir a tua empresa, você precisa de um analista para dirigir a tua empresa. Apelar mais uma vez aos empresários, os analistas de dados, os consultores, não cobramos caro, é, torce, nós só queremos ajudar as empresas a crescer de forma organizada para que eles aprendam a tomar decisões corretas. O que temos visto muitas empresas a questão dos atrasos dos pagamentos de salários, por exemplo, não explica-se uma empresa que tem boas receitas, paga o funcionário no dia 15 do outro mês, torres, isso não se explica. Pela gestão, a empresa deve primeiramente comunicar. Quando a empresa não comunica, você como funcionário deve primeiramente olhar que essa empresa não é organizada, ora, não indica um bom rumo ao teu desenvolvimento como profissional. Quando a empresa tem um consultor, tem um contabilista, esta empresa tem, tem caminho para dar. É, é verdade. Então, nós analistas estamos abertos para ajudar e servir. É verdade. Muito. É que está sujeito a uma empresa que não tem ou não não beneficia do trabalho de um analista de dados. Pode ser o Rui a comentar também sobre esta mesma questão? Ok. Falou da importância para as empresas. Então, de certa forma, explicar direto aos empresários alguém que não tem um analista uma figura que representa esta área, analista de dados de negócios, o que poderia sofrer? Quando nós não temos um analista de dados, de certa forma, o que é que ocorre? Muita atividade que vai, muitas, muita atividade exercida por essa mesma empresa, não poderá ser devidamente reportada ao dono. o que é que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que sem um analista de dados, torna-se muito complicado termos relatórios que nos ajudem a compreender como é que está a saúde financeira da nossa empresa. Torna-se muito complicado compreender como é que nós estamos em termos de logística, como é que nós estamos em termos de pagamentos mesmo, de impostos. Por quê? Porque um contabilista, exatamente, ele vai tratar de todas estas questões, digamos, financeiras. Porém, o que o patrono quer não é propriamente saber toda aquela informação. Ele quer algo de síntese que ele possa compreender. Não, aconteceu isto, aconteceu isto, então vamos tomar esta decisão. E quem é que resume esta informação? É o analista de dados. Então, sem o analista de dados torna-se muito complicada a tomada de decisão. Por outra, os relatórios também ajudam a identificar como nós podemos proceder, ou seja, estratégia a utilizar para que nós possamos avançar. Quando os relatórios não são devidamente apresentados, torna-se muito complicado estabelecer a estratégia mais correta de mercado para que nós possamos crescer e nos desenvolver. Então, Torres, quando nós olhamos para algumas empresas e conseguimos perceber que elas não estão a progredir, é fácil notar que de alguma forma os relatórios que estão a ser apresentados aos decisores não lhes permitem tomar decisões sólidas. De tal maneira que os relatórios também ajudam a entender o desempenho, a avaliação até mesmo dos próprios funcionários dentro da instituição. porque as empresas agora de alguma forma eles fazem aqueles testes de avaliação de desempenho. Então, o analista de dados também trata disso, trata de apresentar como foi o desempenho de cada funcionário ao longo do percurso. Então, olha Torres, acredito que o doutor Tavares esteve a dizer, a questão aqui de algumas empresas nacionais é não predefinirem aquilo que o próprio conograma deles rege. Porque, reparamos, um contabilista numa empresa, vamos falar de um contabilista que conhece o tratamento da matéria mas não escrito pela ordem. Este contabilista faz o papel de técnico de recursos humanos, processa salário, faz trabalho de gestor. Portanto, temos aqui um problema em algumas empresas a não identificação de tarefas. A título de exemplo, vimos uma empresa que o secretário é que fazia esfoliar de salário, é que respondia a questão da contabilidade, mas não entende. Meu Deus, como é que essa empresa anda, Torres? É impossível, é impossível. O que olhamos aqui para algumas entidades patronais é que acham que o cumprimento do pagamento de impostos é tudo. Não, não é. Sobre essa questão que falou de ter um secretário a fazer aquilo que não lhe competia, a fazer, muitas empresas se revêm nesta realidade. é falta de conhecimento ou o empresário mesmo é que não quer apostar, ter mais pessoas na sua empresa para poder diversificar ou descentralizar o trabalho? Muito bem. quando se trata de uma empresa, quando se trata de uma empresa tanto faz nacionais e internacionais, a falta não diria falta, o cumprimento do cronograma da empresa, setores chaves, finanças, contabilidade e recursos humanos. A maior parte das vezes pelas experiências vimos que as pessoas que estão neste lugar são sobrinhos ou primas, pessoas ligadas em vez de contratar um especialista, alguém, o sobrinho entende de ou estudou relações internacionais ou recursos humanos então pode ficar ali mas não tem uma vasta experiência para conduzir a empresa num devido ramo. Logo, a empresa corre riscos porque esta pessoa não está a exercer como um especialista o faria. A empresa terá decisões erradas. É mais fácil uma empresa contratar um especialista na área que possa fazer devidamente. Mas isso é uma realidade que temos visto em algumas empresas. O CEO põe o sobrinho dele porque não quer pôr o empregado vai conhecer o segredo de quanto tem na conta e a possibilidade ele não tem como atrasar com salário porque ele conhece. Agora, se for o sobrinho tio, já podemos pagar dia 28? Não, aperta mais um pouco até dia 7. Então, essas razões que temos aqui vivenciado em algumas empresas e graças a Deus algumas empresas vão mudando em função de como nós vamos aqui dirigir estas empresas a caminhar porque há um setor de recursos humanos que você precisa de um técnico para que possa lidar com o capital humano. Há um setor de contabilidade você precisa de um técnico de contabilidade que tu possa ajudar a apurar e classificar os dados da tua empresa no sentido contabilístico porque quem vai dar tratamento dos dados contabilísticos não é o analista de dados mas sim o contabilista porque ele deve cumprir com os pressupostos que a repartição fiscal obriga porque o analista de dados não tem uma licença da ordem dos contabilistas. para que possa assinar e dar a entrada o analista vai analisar para que a empresa consiga dizer este ano tivemos uma faturação de X e uma média faturação de X e tivemos uma baixa de X há necessidade de termos mais funcionários na nossa empresa há necessidade de termos funcionários em rua então o analista ajuda a empresa a ter essa visão muito bom assim que está acompanhar o programa direto ao assunto muito obrigado pelo carinho da sua audiência convido-o a continuar acompanhar o programa porque ainda tem muitos assuntos a serem debatidos analisados em relação à importância do analista de dados para o analista de negócios para o desenvolvimento das empresas nacionais já estou a conversar com Orlando Zua que é analista de dados e também informático e do outro lado está o Rui Tavares que é economista inscreva-se no canal se ainda não é inscrito porque a TV Juvial trabalha simplesmente para si diferente voltando aqui para a nossa conversa Rui foi um aspecto até que o Orlando acabou também por confirmar que diferente de empresas que não têm a cultura de recorrer a analistas de dados existem aquelas que recorrem mas não apostam em analistas nacionais ou seja dão mais valor vez e voz a analistas estrangeiros que acabam gastando mais bem talvez isso seja porque são poucos os nacionais que se que se dão a conhecer que são especialistas que são especialistas obrigado então sendo que possivelmente temos poucos especialistas e dentro desses poucos são aqueles que dão se a conhecer a realidade torna torna-se na realidade torna-se muito difícil nós conseguirmos ter as empresas nacionais a contratarem nacionais por quê? porque se nós sabemos e nos escondemos dificilmente as pessoas vão dar credibilidade aos nossos serviços daí que o nosso mercado de alguma forma é um pouco virgem no sentido de que nós conhecemos os analistas de dados o que se precisa fazer é o que é necessário fazer para nós termos mais analistas de dados muito bem o que é que nós precisamos fazer uma das coisas já está a ser feita esta aqui a TV jovial certamente já está dando um grande impulso que é receber aqui pessoas que de alguma forma tratam acerca deste assunto e entendem de alguma forma da matéria e uma outra é que todos aqueles que sabem todos aqueles que entendem precisam dar um passo qual é esse passo? divulgar os seus serviços mostrarem-se de maneira que todos aqueles que estão envolvidos nos negócios possam recorrer e aceitar digamos contratar aqueles que têm a possibilidade de fazer acontecer e os que fazem acontecer nesse aspecto são os analistas certo Rondo quer comentar? bem falou muito bem o que o que ocorre as empresas recorrer a analistas internacionais e veja gastam muito dinheiro paga-se muito por quê? porque teres aqui um brasileiro por exemplo ou um inglês ele vai exigir que lhe pague a vivenda que lhe deem um transporte que cuja alimentação é na conta da empresa que vai o contratar e ainda tem o contrato da mesma remuneração e estes analistas fazem a mesma tarefa que nós hoje os especialistas nacionais já estamos a fazer mais uma vez apelar aqui aos empresários com o analista de dados podemos juntos crescer ter uma angola melhor porque estes internacionais a nível do país deles eles têm uma padronização do acompanhamento por esse motivo quando se trata da questão de tributações a nível das empresas é muito séria torres é muito séria por quê? porque aquelas empresas que buscam os analistas internacionais é no sentido de que não confiamos naquilo que é o ensino do nacional muitos de nós estamos a nos formar no país dos internacionais porque agora que não nos contratam essa é a questão esta é uma realidade que arrasta-se não só no setor empresarial como também da saúde e entre outros não é? Exatamente então nós estamos a nos formar fora agora estamos pronto para servir não nos contratam por quê? O estrangeiro que é teu amigo é que te liga olha então aquela empresa assinei o contrato me ligaram não posso te indicar mas eles só querem a mim então pedimos aqui aos empresários que naturalmente devemos valorizar o produto nacional porque hoje estamos munidos de informação para ajudar as empresas a crescer tal como eu já fiz referência anteriormente que esta é uma área muito complexa certamente como é que começa a atuação de um analista de dados? para uma empresa? exato uma empresa como começa? primeiro a empresa precisa identificar qual é o objetivo da empresa como empresa primeiramente o empresário deve identificar porque quando se tem uma empresa não é não é só ter empresa e ter pessoas e pagar e sem as pessoas trabalharem é a realidade de muitas empresas em Angola há muita gente que trabalha em certas empresas recebem ganham salários sem trabalhar eu como analista falo que é errado todo mundo deve ganhar de acordo uma atividade profissional ponto número um a empresa deve identificar qual é a tarefa que cada trabalhador ou colaborador deve fazer dentro desta organização quando a empresa não identifica esse objetivo naturalmente temos estes problemas que muitas muitas empresas não conseguem alcançar os seus objetivos de certa forma conseguimos conseguimos aqui olhar que as empresas que têm que têm que têm o número de funcionários reduzido são mais organizadas que aquelas as macros vamos entender eu sou somos uma empresa com cinco pessoas eu sei que tenho a tia da limpeza que tenho segurança que tenho secretariado que tenho o CEO que tenho financeiro portanto cada um sabe o que fazer aquelas empresas que são 30 tem um departamento que cobra atividade que cada departamento vai exercer é de natureza obrigatório o departamento de fiscalização perguntar ao departamento de finanças para apresentar quais foram as atividades realizadas naquele mês Rui é isso mesmo as empresas com um número reduzido de funcionários são mais organizadas que as com maior número? de alguma forma chega a ser verdade por causa do controle e da capacidade que ou melhor capacidade não da responsabilidade que cada um daqueles que faz parte desta mesma empresa vai ter sendo que ele terá de responder por causa terá de responder em função do departamento em que ele se encontra logo se não responder ele sabe que será sancionado então geralmente quando existe um número relativamente menor sabendo que cada um entende das suas responsabilidades então todos têm a responsabilidade de apresentar resultados porque se não apresentarem resultados cada um será de alguma forma sancionado eu pergunto depois de das empresas puderem estar a a ter esta cultura de recorrer a um a um a um analista de dados ok será possível também termos uma sociedade mais desenvolvida termos as pessoas com o poder de compra poderem ter produtos com mais qualidade tudo isso não estar a aumentar os empresários a aumentar o preço a torta direita nesta visão ele pode ajudar a a dar a educação financeira ou a educação administrativa porque vamos aqui entender um aspecto rapidinho as consequências as habilidades de de análise de dados são habilidades administrativa habilidades pessoal habilidades de negócio habilidades de intercâmbio para habilidade pessoal respondendo a pergunta de forma objetiva para habilidade pessoal você vai olhar na perspectiva de como você se pode auto-organizar porque de forma resumida o analista ajuda a organizar os dados da empresa como singular você pode naturalmente dizer hoje eu tenho mil coanzas por dia gasto mil coanzas então eu penso que tenho que diminuir se tenho mil coanzas pelo menos devo ter um troco de 500 coanzas saber fazer a gestão porque aqui um aspecto que nós alguns angolanos não temos é a educação financeira de base por outro lado nós não aprendemos nas escolas a nível do base mas sim a nível da vida profissional ou académica então cria um descontrol exato muito bom vamos ouvir a opinião de Henrique Zengolome ele que é diretor do centro de inovação social e incubação da universidade católica de angola e também mentor de negócios é isto vamos acompanhar este depoimento depois vamos ouvir a opinião dos meus convidados em relação à abordagem que o Henrique vai levar nos dias de hoje se revela de extrema importância e deve ser o foco a prioridade de qualquer empresa que se pretenda destacar no século XXI onde a inteligência artificial vai tomando cada vez mais lugar e em algumas circunstâncias vai substituindo o homem e de certeza e já ficou evidente que esse o acelerar esse aceleramento da da era digital vem necessariamente por causa desta necessidade do tratamento de dados da melhoria da eficiência operacional porque dados são os dados são os triunfos os dados são a riqueza os dados em qualquer contexto em qualquer época foca da história da humanidade quem tinha não só informação mas que conseguisse transformar essa informação em dados conseguia sempre se distinguir se diferenciar da competitividade as empresas as empresas angolanas apesar de não sentirmos aqui uma realidade uma realidade em termos de cultura eu digo que em Angola nós não aprendemos a criar empresas a fazer empresas de forma certa e penso que nesse contexto em que nós queremos nos posicionar em que há várias iniciativas de executivo nesse sentido de melhoria do próprio ambiente de negócio é importante que as empresas se organizem é importante que as empresas incorporem essa realidade nos seus contextos para que possam ser mais competitivas que possam se posicionar em setores de forma estratégica e consigam se especializar em certos segmentos porque a consultoria de dados também nos ajuda a sermos mais específicos e a melhorarmos a nossa atuação a nossa produtividade o nosso impacto o nosso lucro o nosso resultado enquanto organização enquanto empresa e até enquanto pessoas porque nós também como pessoas precisamos de consultoria de dados acredito que foi possível perceber a opinião de Henrique Gingolome diretor do centro de inovação social e incubação da Universidade Católica de Angola e também mentor de negócios deu para perceber um pouquinho da abordagem que o Henrique esteve eu começo por lhe perguntar em função de foi dito algum aspecto que eu gostaria de rebater talvez concordar bem eu gostaria de enfatizar enfatizar algo que foi dito tem a ver com a inteligência artificial eu achei muito interessante isso porque de facto existem agora posições que os seres humanos serão substituídos e no caso da análise de dados o que é que poderá acontecer quem não conseguir acompanhar o desenvolvimento tecnológico certamente ficará para trás faça-me perceber vamos ver vamos ter o analista de dados ultrapassados da inteligência artificial é isso que está a dizer o que é que isso significa significa que quem não o analista de dados que não conseguir entender como é que esta como é que como a inteligência artificial funciona de alguma forma ele ficará perdido no tempo no sentido de que os trabalhos que ele poderia levar uma semana um mês dois meses para fazer a inteligência artificial resume isso em três dias podemos assim dizer por quê? porque a inteligência artificial é um motor de busca que te concede as informações essenciais para que tu possas trabalhar até mesmo resumir conteúdos enormes resumir dados que parecem difíceis e complexos certamente a inteligência artificial é um aspecto fundamental para todo e qualquer analista de dados que quer acompanhar a dinâmica tecnológica e se manter firme no mercado para não termos analistas ultrapassados pela inteligência artificial acredito que Orlando Zua tem como dizer-nos como é um verdadeiro analista de dados como é um verdadeiro analista de dados um bom analista de dados uma pergunta interessante sim bem dentro do mundo de análise de dados você começa a se considerar um bom analista quando começas a fazer parte das organizações internacionais enquanto nacional obviamente que a nossa comunidade propriamente em Angola está agora a crescer de forma tímida mas está a crescer as pessoas já estão a conhecer o que é isso tratamento e informações de dados um bom analista de dados nada melhor do que você dizer eu já ajudei por exemplo tirar a zona Angola do pico abaixo para o pico acima e receber por exemplo um prêmio da mão do senhor presidente ali você estaria a dizer eu sou um bom analista antes de ter este reconhecimento pelo presidente da república temos de saber as características e quais são as características de um bom analista de dados bem as características de um analista de dados podia dizer-lhe que um analista de dados deve ter cuidado ao trabalhar com as informações de uma organização porque aquelas empresas que têm informações de mera importância o que temos visto para algumas organizações pelo tipo de informações que eles têm você como analista de dados não aconselha se você tirar a informação da empresa para a tua empresa mas que se tenha a confiança do trabalho mas algumas empresas não aceitam também como analista é verdade que é seguro por quê? porque hoje você vai andar com as informações você nunca nunca sabe quais são os riscos que você está inerentemente a correr então o que aconselha-se é você dar tratamento para que evite riscos destas mesmas informações pois todos sim pode a vontade por favor ainda nessa questão o que o doutor Zua estava a dizer resume-se acredito que na palavra confidencialidade um analista de dados deve ter a característica de manter os dados muito bem conservados por quê? porque dados de uma determinada empresa não devem ser expostos de qualquer maneira segundo um analista de dados conforme o próprio nome já o caracteriza analista ele deve ter uma capacidade de análise muito desenvolvida porque tendo em conta que existem diferentes tipos de dados o analista vai se ele precisa conseguir processar aquela informação de uma maneira que ele consiga traduzi-la de maneira simplificada para qualquer pessoa que estará recebendo pois até aqui tinha reservado uma questão mesmo relacionada a isso porque está-se a falar da importância do analista de dados eu reservei se existe algum risco para as empresas ao contratar um analista de dados e aqui vamos dizer que este é um dos riscos é isso exatamente mesmo as empresas quando procuram um analista ou convidam uma consultoria para prestar este serviço é verdade que uma das cláusulas contratual é mesmo a natureza e a confidencialidade do tratamento destas informações imagina fazer análise de uma empresa como Sonangol não aconselha este consultor levar essa informação para a sua empresa mas que tenha segurança nos seus equipamentos nesse caso os seus computadores aconselha você pedir um escritório dentro da mesma empresa na qual você está a prestar o serviço primeiro dar segurança ao próprio analista porque pela maneira como você vai dar o tratamento da informação pelo menos a empresa sabe não ele tem aqui um gabinete ele vem a equipa dele vem e dá o tratamento dentro da nossa empresa ele não leva nenhuma informação exatamente então evita-se muito porque devemos levar em conta as informações que as empresas têm são essas informações que fazem a empresa manter em pé vimos vimos há um tempo o jovem que fez rapidamente só para realçar e entendermos aqui a questão o jovem que fez o hackeamento da Sonangol por exemplo como isso ocorreu Sonangol tem uma elite de analistas estrangeiros como ocorreu os informáticos dizem que é possível em função de um dado chamado IP como ele pode identificar aquele computador por exemplo o telefone do torres eu com o IP do teu telefone tenho como ter todas as informações então isso é um risco e deve-se ter muita segurança e para os analistas de dados isso é um dado muito muito importante existe algum outro Rui algum outro risco para as empresas ao contratar um analista de dados além da exposição dos dados dos dados podemos dizer que concerna a incapacidade do analista gerenciar a informação que é processada o que isso significa significa que se um analista não consegue processar aquela informação do processar a informação referente ao objeto social da empresa automaticamente ele poderá ele poderá não apresentar estratégias por meio daquilo que é o mecanismo pelo qual ele é colocado lá dentro o que isso significa significa que as decisões quando forem tomadas automaticamente não vão contribuir para o crescimento mas vão gerar decrescimentos vão gerar atrasos então além da incapacidade se o analista não for capaz de conservar os dados que tem a ver com a questão da confidencialidade um outro risco é a incapacidade do mesmo processar as informações de maneiras a auxiliar na tomada de decisões estratégicas será possível uma empresa evoluir por anos sem ter a figura de um analista um consultor de dados bem será será que é difícil é mesmo é um pouquinho difícil um pouquinho difícil porque o analista quando está ausente a tomada de decisão não é facilitada não é facilitada mas tocou na questão do consultor vejamos nós até podemos ter um analista dentro e o analista vai auxiliar nas tomadas de decisões vai ajudar a decidir que estratégias nós podemos utilizar agora quando nós olhamos para o consultor o consultor pode trazer algo novo que o analista dentro não está a conseguir identificar então torna-se mesmo difícil agora coloco assim torna-se difícil uma empresa conseguir avançar sem a presença de um analista e sem o auxílio muitas vezes de um consultor porque o consultor já traz outras experiências consigo o consultor ajuda a identificar oportunidades o consultor ajuda na implementação de novas estratégias o consultor vai auxiliar na resolução dos problemas para o alcance das metas que foram estabelecidas caso o analista não esteja a ser capaz de perceber então eu acredito que sim é muito difícil uma empresa conseguir avançar durante muito tempo sem um analista ouvindo agora a opinião também do Orlando é possível uma empresa evoluir por anos sem ter um analista de dados ou consultor categoricamente é difícil é difícil não podemos aqui poupar as palavras é difícil é difícil porque as empresas têm as reuniões de conselho tem as reuniões de conselho as reuniões restritas e as reuniões alargadas nas reuniões de conselho a empresa trata nível daquilo que é a visão geral da empresa as reuniões alargadas a empresa trata daquilo que é a visão da empresa no âmbito geral de forma específica departamental as reuniões restritas a empresa vai tratar a nível daquilo que são as metas e os objetivos da empresa esta empresa sem um analista é muito difícil em andar por quê? porque numa reunião alargada a empresa terá o contabilista presente o contabilista vai dar o relatório a nível daquilo que é a saúde contabilística da empresa terá o financeiro o financeiro vai dar a visão a nível daquilo que é a saúde financeira da empresa quem pode dar o relatório a nível daquilo que é a saúde no âmbito geral da empresa vamos entender uma empresa que não oferece subsídio de alimentação mas os trabalhadores entram às 8 são às 19 quem pode dar esse relatório não é o financeiro não é o contabilista deve ser um analista expressando naquilo que são os seus relatórios analisando em vários departamentos em média quanto é que poderia custar a uma empresa contratar um analista de dados é possível falar responder a esta questão não aconselhamos dizer aqui quanto precisamente porque a questão anterior que levantávamos naturalmente as empresas têm uma visão de quanto o analista cobre é muito caro porque para as nossas realidades atualmente as empresas ainda não têm cultura de ter um analista de dados aquelas médias e macro empresas com uma natureza de negócio alta estas sim é que olham na visão de buscar um analista internacional para que possa analisar os seus negócios é barato só precisam investir o professor reservou algumas imagens para mostrarmos sim gostaríamos se puder por favor colocar uma das imagens e termos a explicação do professor Orlando do Orlando do Zua assim que colocarem as imagens tem esta imagem poderia fazer a leitura posso manter em pé se puder assim mesmo porque em função do enquadramento está apenas esta tabela a aparecer ok este é um nós chamamos um dashboard dashboard primeiramente explicar aqui rapidamente dashboard é a visualização é o é o é o plano visível de onde tem todas as informações dadas podem por favor voltar à mesma imagem este é um das bordes de manutenção nós temos ali conseguimos ver ali o ano este é para o ano de 2020 temos o mês ok ali já estão em anexo todos os meses nesse caso de janeiro a dezembro e nós conseguimos ver temos a parte de cima onde diz a quantidade de paradas ok aqui estamos a fazer análise de quantidades por equipamento ok estamos a falar de uma empresa que tem uma natureza de vendas de produtos que na qual nós queremos saber no período de janeiro a dezembro qual foi a quantidade vendida em cada período neste caso nós conseguimos ver ali os valores expressando nós temos o 2,389 está a dizer a quantidade de produtos e temos a quantidade em falta ok depois exatamente depois temos ali a quantidade por stock ok tem o outro das que é a visão geral que culmina com isto para entendermos melhor podia naturalmente apresentar aquilo depois é que vem a terceira imagem se nós pudermos ver exatamente esta sim aqui tem a visão geral das vendas estamos a falar num período subsequente de 2017 2018 2019 então aqui falamos de anos anteriores nós de forma clara nós temos uma lista de produtos conforme conseguimos aqui ver temos o nome vamos falar uma empresa que tem cinco lojas a nível da cidade de Luanda e cada loja tem um gerente então abaixo nós temos aqui o nome dos gerentes e nós temos o faturamento de cada gerente pertencente a uma loja tem ali o faturamento tem a quantidade de vendas e tem o total médio de vendas e tem a quantidade de publicação de produtos que saiu ou seja que foi vendido e mais acima tem o realce que diz qual foi o faturamento do ano anterior nesse caso isto é uma apresentação dos anos de 2017 18 a 19 porque para este dashboard estamos a falar como se estamos presentes no ano de 2020 estamos a fazer a estatística dos anos anteriores é aquela questão que levantava é possível uma empresa viver ser um analista de dados repara a empresa está no ano de 2020 precisa saber três anos antes como eram os faturamentos para poderem melhorar na visão daquilo que são as vendas prosseguindo tem ali a quantidade de vendas estamos a falar que para o ano anterior tínhamos uma quantidade de 52 e 560 depois tem o total de vendas ao médio todo ele de forma resumida e abaixo a expressão do outro gráfico consegue nos apresentar os produtos em questão que foram vendidos por cada loja representado por cada gerente exato muito obrigado conseguimos perceber assim que está desse lado fica a saber que nós estamos a falar sobre a importância do analista de dados para o desenvolvimento das empresas nacionais em conversa estou com Orlando Zua ele que é analista de dados e informático e também Rui Tavares que é economista aproveite este momento para inscrever-se no canal por favor se ainda não é inscrito e também deixar o seu like que desta forma os conteúdos da TV Esuvial vão ser mais reproduzidos e o Youtube vai poder fazer com que nós sejamos uma plataforma ou seja um canal que vai estar mais presente nos telefones nos computadores e outras áreas dos angolanos pois Rui em relação a isso que está a ser feito dashboard será possível a manipulação de dados? é possível primeiro pelo próprio analista pela própria pessoa que elabora o dashboard e segundo é possível se assim o chefe entender manipular os dados para apresentar dados que na realidade não são os verdadeiros logo vai depender da honestidade do analista ou da honestidade do chefe porque a realidade em que nos encontramos algumas vezes temos visto que resultados são apresentados enquanto que na realidade são todos falsos então os dados podem sim ser manipulados Orlando Zua poderia explicar-nos também um pouquinho mais sobre esta questão da manipulação de dados? Primeiramente podia falar a título de exemplo por esta razão que quando se trata de análise de dados o que recomenda-se o que recomenda-se mesmo é trabalhar na mesma empresa para que se evita esta questão da manipulação porque algumas consultorias naturalmente quando dão o tratamento das informações no seu escritório ou no seu gabinete há essa possibilidade há essa possibilidade da manipulação o que nós aconselhamos ao empresário é nós vamos trabalhar com a tua empresa primeiro ponto gostaríamos que tivesse um computador com uma boa capacidade para onde podermos instalar os programas apropriados e manter a segurança ali de forma direta você está a dizer ao empresário eu não quero levar as informações da tua empresa para a minha não temos tempo para mais estava apenas de ouvir as suas últimas considerações sobre este mesmo tema primeiramente agradecer a TV Juvial por abordar sobre temas tão importantes está ligado o microfone? está sim pois como ia dizendo por abordar acerca de temas interessantes e que de alguma forma ajudam a abrir a mentalidade daqueles que desconhecem tal realidade e considerações contratem-nos nós estamos aqui para ajudar estamos aqui para auxiliar estamos aqui para fazer com que as empresas tenham uma saúde melhor e que a comunidade a todos aqueles que são analistas vamos dar a cara vamos mostrar aquilo que vamos mostrar aquilo que nós sabemos aquilo que temos feito porque só assim nós poderemos ser reconhecidos e de alguma forma alcançar o objetivo que todo analista de dados pretende que é na realidade auxiliar auxiliar no no crescimento das empresas muito bom sim o Dr. Rui na verdade já pude resumir mas eu vou deixar aqui considerações de forma piloto quando digo de forma piloto hoje estamos numa fase tecnológica muito desenvolvida e hoje as pessoas que vão dominando o pacote Microsoft Office ainda de uma forma piloto com as inteligências artificiais isso vai acabar então é importante que as pessoas devem se capacitar para que possam conhecer estas estas ferramentas porque estamos numa fase muito dinâmica e queremos dizer aos empresários que ter um analista de dados é ter o setor principal o coração principal da empresa porque o analista de dados vai lhe ajudar a tomar tendências de decisões principais da empresa muito obrigado nós aqui agradecemos agradecemos também a si que esteve desse lado acompanhar o programa direto ao assunto hoje nós falamos sobre a importância da análise ou do analista de dados para o desenvolvimento das empresas nacionais esperamos que tenhamos correspondido com as suas expectativas continue sempre ligado às páginas da TV Juvial continue ligado ao canal do Youtube da TV Juvial e ajude-nos a crescer estamos juntos fique bem na paz de Deus cuide-se e ajude-nos a crescer